E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Recentemente, eu tava caçando uma série pra assistir. Fui em todos os streamings e caí lá no Disney+. Encontrei essa série aqui, chamada Universos Paralelos. Gostei da capa, li ali a sinopse meio por cima, gostei e fui assistir. Posso dizer que foi amor à primeira vista. É o estilo de série que eu amo e que, inclusive, a maioria das pessoas ama também. Mas eu só consigo me perguntar por que as pessoas não estão falando dessa série. Então, hoje, eu vou te contar cinco motivos pra você assistir Universos Paralelos da Disney+. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha nesse vídeo e ativa o sininho de notificação pra receber sempre as minhas postagens aqui do canal. Compartilha com os amigos pra eles conhecerem essa série também. E se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Bora pro vídeo. Bom, Universos Paralelos é uma série francesa que estreou no dia 23 de março de 2022. Ou seja, ela é super recente. E, inclusive, é um dos primeiros títulos franceses a chegar na plataforma da Disney+. O que só me faz pensar que, talvez, a Disney esteja seguindo os passos da Netflix. E queira, justamente, fazer esse tipo de série em diferentes lugares pra poder compor o catálogo lá do streaming. Bom, embora a série tenha uma estética um pouco diferente das séries de Hollywood, afinal, ela tem uma estética um pouco mais francesa mesmo, ali, cultural, eu achei ela bem popular ao ponto de agradar a maioria das pessoas. Sabe aquele tipo de série que realmente é uma febre? Por isso que eu não tô entendendo, porque as pessoas não tão falando dela. E, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ela é popular, eu acho que ela não perdeu essa essência das produções francesas, né? Que é justamente uma sutileza, uma beleza nas filmagens, um jogo de câmera intencional, que eu acho que compõe totalmente toda essa história. E, ao mesmo tempo, não é nada muito poético, metafórico e cansativo. Que eu acho que só ajudou ainda mais a gostar da série. Sabe a medida perfeita? Foi exatamente isso, a medida perfeita. Eu vou logo contando pra vocês o motivo principal que me prendeu nessa série. Quando eu comecei a assistir, foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. É uma mistura de Dark com Stranger Things. E é super fácil você identificar todos esses pontos que conectam uma série na outra durante a narrativa da história. Eu amo essas duas séries, que fique bem claro. Mas eu acho que Universos Paralelos não é tão viajado igual Stranger Things, né? Dos bichos e tudo mais. E também não é tão benso quanto Dark. Eu acho que fica ali bem no meio. E eu acho que isso só favoreceu a série. Tem os adolescentes, né? Como nas duas séries. Tem a parte de viagem no tempo e entre dimensões. Tem também algumas surpresas aí que vocês vão ver durante a série que eu não quero dar spoiler, né? Mas eu acho que justamente esse equilíbrio entre Dark e Stranger Things foi o motivo pra que a série se tornasse apaixonante. Ao mesmo tempo que a gente fica super apaixonado pela história e pelos personagens, a gente também fica extremamente curioso pra entender tudo que tá acontecendo ali naquela cidade. Na série a gente conhece um grupo de quatro amigos que é formado pelo Sam e o Victor, que são irmãos, né? E eles têm personalidades até que bem diferentes. O Sam é um pouco mais descolado e também um pouco mais quietinho na dele. E o Victor é totalmente engraçado ali no grupo. Ele apronta muito e os pais deles têm uma dificuldade em acreditar no Victor, em não culpá-lo pelas coisas que acontecem. A gente também tem o Bilor, que ele é filho da Sofia. Ele é bem tímido, aquele clássico nerd. Mas ele é super fofo, todos são muito amigos ali naquele grupo. E a gente tem a Romaine, que é a menina ali do grupo. Ela tem uma irmãzinha mais nova e mora com a mãe. A história realmente começa quando os quatro amigos decidem comemorar o aniversário do Bilor dentro do bunker, no meio da floresta. Porque a gente já sabe que já não vai dar certo quando tem um bunker no meio da floresta. E eles vão lá na floresta comemorar o aniversário do Bilor, todos, tipo, bem de noite. Em determinado momento, tem uma queda de energia, a luz fica piscando e tudo mais. E quando a luz volta, só o Sam tá lá naquele bunker. Todos desapareceram. E aí quando o Sam começa a não entender aquilo, acha que é uma brincadeira, aparece um cara de uns 30 e poucos anos já dentro do bunker e bem desorientado com o que tá acontecendo. Parece que tá morrendo de dor de cabeça e tal. E claro que o Sam fica super assustado. E logo ele corre pra polícia pra falar que os amigos desapareceram, que ele não fez nada, que ele não sabia o que tinha acontecido, enfim. E aí a polícia começa a investigação em cima desse desaparecimento. Logo a gente vai descobrindo um pouco mais sobre a história de cada um dos quatro adolescentes ali. E a relação não só com os pais, mas também com tudo aquilo que tá acontecendo. E a gente também tem alguns pontos relacionados à mãe do Bilor, a Sofia, que trabalha em um centro científico e faz algumas experiências com... Bom, eu não vou falar, mas é meio que já dá pra você ter uma ideia do que é, né? E essas experiências. Como o nome já diz, né? A gente vai sim encontrar uma série com viagem em mundos paralelos, obviamente. Mas eu acredito que ela vai te surpreender muito. Porque na minha opinião, embora tenha essa narrativa de viagem entre dimensões, algumas coisas são bem diferentes das séries que a gente tá acostumado a assistir com esse tema. Todos os seis episódios já estão disponíveis lá no Disney Plus. E eles têm, em média, 35 a 40 minutos de duração. Eu acredito que essa série foi planejada pra não ter outras temporadas. Mas eu não sei, não achei nenhuma notícia relacionada a isso. E até então a gente não tem nenhuma notícia anunciando a segunda temporada, uma previsão de segunda temporada. Mas eu também acho que a série não deixou nada muito aberto a ponto da gente querer loucamente uma próxima temporada. E eu acho isso um ponto positivo, porque eu acho que é o tipo de série pra você se apaixonar e não passar meses assistindo a série, meses querendo acontecer. E acho que também isso não abre muita margem pra... Eu espero que não, tá? Que eles façam outra temporada e aí acabe se perdendo toda essa trama, já que foi uma coisa muito bem fechadinha na primeira. Cuidado com o meme do cavalo. Então é aquele tipo de série que você tá, sei lá, você terminou uma série muito grande e aí você tá com, sei lá, você tá sentindo falta daqueles personagens, você quer assistir uma coisa um pouco mais rapidinha, você não quer demorar muito tempo numa série, você já não gosta de série muito comprida. Então eu acredito que essa série é perfeita pra você. Eu ainda acho que dava pra colocar uns oito episódios, vai. Não precisava ser seis. Podia ser oito. Eu acho que dava pra ainda trabalhar um pouco mais alguns dos assuntos que eu achei que ficou faltando um pouquinho. Mas, ainda assim, gostei muito. Terceiro motivo que eu acho que é a minha maior alegria nessa série. Temos respostas. Eu não sei vocês, mas eu assisti Dark e assisti Stranger Things. E uma coisa que eu senti muita falta nessas séries de respostas. Porque se você for ver, em Stranger Things até agora a gente tá querendo respostas, né? A quarta temporada tá pra sair aí. Mas a gente quer muitas respostas e geralmente elas são dadas, assim, em passos lentos. Ou acontece muitas vezes igual o Dark. Que essas respostas vêm em forma de metáfora ou vem alguma coisa meio intrínseca ali pra você ligar os pontos. E acaba que não é uma coisa clara de, ah, isso acontece por causa disso. Eu confesso que em Dark eu tive que assistir alguns vídeos depois pra poder, tipo, concretizar a mensagem da série. Carol Moreira foi a grande salvadora da pátria naquele momento. Eu fiquei muito feliz das explicações dessa série, Universos Paralelos, ter sido muito preto no branco. Isso acontece por conta disso e você se sente até mais empolgado pra ver o que vai acontecer no final de tudo isso. Eu achei uma solução bem inteligente pras tramas. Mas ao mesmo tempo é claro que eu queria ver um pouco mais os personagens, né? A gente fica sentindo falta quando a coisa acaba. Quando a coisa é muito legal e ela acaba. E você sim fica curioso no começo, você fica criando mil teorias. Mas chega um momento em que as coisas são esclarecidas. E aí você entende e até se empolga mais com a série. Então eu acho que é um ponto bem positivo. Sim, é novamente uma série sobre adolescentes, mas que não é infantil. Eu acho que já deu pra perceber bastante como eles estão investindo nisso ultimamente, né? Séries de adolescentes que trazem tramas um pouco mais adultas. E que, tipo, os adultos conseguem assistir normalmente sem problema algum. A trama principal é sim sobre universos paralelos e essa viagem. Mas a gente tem tramas de relacionamento entre as famílias. O que elas estão sentindo em diferentes... Vocês entenderam, né? Não quero dar spoiler. E uma das coisas que eu gostei dessa série também é que existe sim aquela coisa de Ah, você não pode tomar tal decisão porque isso pode alterar o seu futuro. Mas ao mesmo tempo eles não estão muito preocupados com isso não, sabe? Então a gente vê as coisas acontecendo, a gente vê decisões sendo tomadas. E existe aquela pulga atrás da orelha do tipo, será que isso vai influenciar no futuro? Será que isso já aconteceu antes? Então, tipo, você fica meio que se questionando ali, sabe? E justamente essa coisa das vontades falarem mais alto do que a responsabilidade de não alterar o futuro. Eu acredito que eu gostei bastante disso, sabe? Não é o que a gente costuma ver na série. Sempre tem aquele medo de alterar o futuro, de fazer ser diferente. Ou justamente ir pro passado pra poder alterar esse futuro mesmo. Então eu gostei, assim, dessa coisa diferente da série. Eu acho que é uma trama que surpreendeu bastante, sabe? Não é o que a gente costuma ver. Eu sei que não é o tema principal da série, mas a gente precisa falar sobre isso. Que é o combo, né? A trilha sonora, as cenas, a composição das câmeras, a atuação, os atores em si. A caracterização, inclusive, pros atores, assim, em diferentes épocas. Eu acho que isso foi muito incrível. E a gente acreditou muito naquela trama. Tudo isso faz com que a série tenha um clima um pouco mais aconchegante e familiar. Por isso que eu digo que ela não é tão densa quanto Dark. Porque Dark já tem uma coisa mais sombria em cima dela. Essa daqui é um pouco mais fofa. Um pouco mais Disney. Essa é a melhor característica dessa série. Ela é um pouco mais Disney. É aquele tipo de série que você queria conhecer aquelas pessoas. Você queria viver aquilo também. Não é perigoso ao ponto de Stranger Things, entendeu? Que você fala, meu Deus, se eu entrar naquela série eu posso morrer. Tem um clima aconchegante. Um clima de proteção também. E só quem assistiu vai entender essa vibe que eu tô falando. Essa vibe que a série passa. Pelo menos eu acho, né? Bom, e é aquela coisa. A série fechou bem? Talvez tenha até pontos pra fazer uma segunda temporada? Sim. Se tiver, ótimo. Tô feliz. Se não tiver, também tô ótima. Corre assistir a série do mesmo jeito. Eu espero que com esse vídeo eu tenha acendido aquela chama em vocês de querer conhecer a história. E deixa aqui nos comentários alguma série que você assistiu. Mas que ninguém tá falando sobre ela e você acha que ela merecia mais reconhecimento. Se você já assistiu a série, me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você ainda não assistiu, corre lá assistir e depois volta aqui e comentar que eu quero saber o que você achou também. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.